Na palavra dos vereadores da sessão dia 4, Nunes Coelho destacou o desempenho do seu partido, o PRB, nas eleições nacionais de 2014. Nós tivemos aí a felicidade nesse ano de 2014, praticamente triplicar o número de deputados federais. A nossa meta era dobrar, então nós disputamos a eleição agora em 2014 com 8 deputados federais. E a nossa meta era dobrar, ou seja, ir para 16. Mas graças ao esforço da equipe, do nosso presidente nacional, Marcos Pereira, que vem fazendo um excelente trabalho no nosso país, nós atingimos aí 21 deputados federais. Nunes Coelho frisou o empenho de políticos do PRB na área de esportes, citando que o partido assumiu o Ministério do Setor e secretarias de esportes em vários estados. Nós já estamos trabalhando na área do esporte, né? Quero aqui também parabenizar o presidente pelas articulações, assumimos o Ministério do Esporte, a Secretaria do Esporte do Estado de São Paulo, a Secretaria do Esporte de Minas Gerais, a Secretaria do Esporte do Distrito Federal e a Secretaria do Esporte do Estado de Ceará, se não me engano. Então, nós estamos com essa... Não, para... não, para... A Taubaté está bem representada pelo nosso querido secretário Macaé. Está muito bem representada, teve aí os... ganhou o título aí. O que nós poderíamos contribuir para que Taubaté seja beneficiado também na área do esporte. Nós vamos, juntamente com os colegas, trabalhar para que Taubaté venha aí de fato, de verdade, mais uma vez aí desenvolver. Desenvolver... 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 Legenda Adriana Zanotto